E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar uma outra série muito bacana aqui no canal onde eu vou explicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, gente artigo por artigo onde vai ser um conteúdo que vai servir para você, concurseiro, em geral e não só para o serviço social, que é o nicho aqui do canal, né? Então já vai deixando aquele like aí no vídeo, se inscrevendo no canal ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo da série e caso queira ajudar num nível ainda maior se tornem membro do canal por apenas R$4,99 por mês Então, gente, eu estou com duas séries rolando aqui no canal, tá? A do Código de Ética do César, explicado, toda segunda-feira e essa que está começando agora, do ECA, comentado, toda quinta-feira O artigo 1 do ECA vai apenas dizer que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ou seja, está endossando a autoridade do Estatuto quando se fala em proteção integral à criança e ao adolescente no Brasil Tá, mas o que seria essa proteção integral, Adriano? O fundamento disso aqui, gente, está na concepção de que a criança e o adolescente eles são sujeitos de direito perante suas famílias, perante a sociedade, perante o Estado Então, sendo sujeitos de direito, esse Estatuto vai elencar uma série de medidas que visam proteger esses sujeitos de direito, principalmente lá no artigo 101 Porém, calma que ainda estamos no primeiro, né? Então, essa doutrina, digamos assim, da proteção integral ela é regida por três princípios gerais que vão orientar todo o ECA, na verdade que são o princípio da prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse e o princípio da municipalização Gente, guardem muito bem isso, porque isso cai em todos os concursos E o que seria, por exemplo, o princípio da prioridade absoluta? Está lá no artigo 227, mas eu vou dar um spoilerzinho para explicar para vocês esse princípio Ele determina que crianças e adolescentes sejam tratados pela sociedade principalmente pelo poder público, tá? com total prioridade, seja nas políticas públicas ou seja em quaisquer outras ações do governo Já o princípio do melhor interesse, que também está lá no artigo 227 e também no 3 da Constituição Federal Ele tem o objetivo de proteger de uma forma integral e com prioridade absoluta os direitos fundamentais das crianças e adolescentes Tá, mas o que são esses direitos fundamentais, Adriano? Aí a gente vai para o artigo 5 da nossa Constituição Federal que vai falar de direitos coletivos e individuais para o artigo 6 ao 11, que vai falar de direitos sociais e os artigos 12 e 13, que vai falar de direitos de nacionalidade e do 14 ao 17, que vai falar de direitos políticos Então são esses os direitos que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, ele visa proteger não só de forma integral, como total e absoluta prioridade Já o princípio da municipalização, o objetivo dele, gente é facilitar o atendimento dos programas assistenciais às crianças e aos adolescentes já que o município, ele tem um papel fundamental na percepção das necessidades dessas crianças e desses adolescentes e também na aplicação da doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta Então, esse princípio da municipalização ele é muito importante para que os outros dois princípios funcionem de uma forma orgânica Bom, vamos para o artigo 2 Ele vai começar assim, dizendo que Aqui é bastante simples, gente O que esse artigo 2 está dizendo o que ele está fazendo, digamos assim é delinear, é demarcar os limites do que é criança e do que é adolescente aqui no Brasil Notem que vai começar dizendo que adolescente é aquele camaradinha até 11 anos, né? Porque 12 anos incompletos aqui significa o quê? Que essa criança tem 11 anos mas está no ano em que completa 12 Ou seja, ainda não completou 12? É criança? Já completou? É adolescente? Já o adolescente está na faixa ali de 12 completo e 18 incompleto Ou seja, ainda não completou 18? É adolescente? Já completou? É adulto É um cidadão adulto E aí, no parágrafo único do artigo 2 vai dizer que nos casos expressos em lei se aplica excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade Ora, ora, Adriano Como assim a maioridade não é 18? Como assim 18 a 21? O que quer dizer isso aqui? Gente, isso daqui vai servir para casos em que o adolescente cometeu ato infracional enquanto ainda era menor foi pego maior mas vai poder ser aplicada a medida sócio-educativa cabível até seus 21 anos de idade Exemplo Vamos supor que um adolescente de 17 anos prestes a completar 18 estuprou e matou uma vítima e ainda ocultou o cadáver Olha só Num caso desses pode ser oferecida a representação mesmo que esse adolescente já tenha completado 18 anos E aí o juiz vai aplicar a medida sócio-educativa de privação de liberdade de 3 anos, inclusive, para esse indivíduo Então ele vai cumprir dos 18 aos 21 anos E aí você pode dizer assim Pô, Adriano, mas se já tem 18 é pau no gato sem massagem, né? Não, gente O problema aqui é que ele não fez o ato aos 18 mas sim aos 17 Mas graças a esse mecanismo ele não vai ficar impune vai cumprir 3 anos de privação de liberdade Poxa, Adriano, mas é pouco para quem tirou uma vida Isso é um questionamento válido, sim Mas lei não se discute, gente Lei se cumpre E essa é a nossa lei E é exatamente desse mecanismo Dessa excepcionalidade que o parágrafo único do artigo 2 está falando Então reparem que não existe essa coisa de maioridade civil aos 21 Isso daqui é uma excepcionalidade É um mecanismo criado pelo legislador do ECA que foi sábio ao instituir a possibilidade de aplicar esse dispositivo a maiores de 18 e menores de 21 Porque do contrário, gente algumas regras seriam ineficazes não do ponto de vista retributivo mas do ponto de vista socioeducativo O artigo 3 vai dizer que a criança e o adolescente eles gostam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei assegurando-lhes por lei ou por outros meios olha que interessante por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, espiritual, social em condições de liberdade e de dignidade Bom, quais são os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Educação, alimentação, segurança, trabalho, moradia, saúde, direito à vida, a liberdade, liberdade de opinião, de expressão, enfim direitos que toda pessoa humana tem então esse artigo 3 está dizendo logo de cara que mesmo elas sendo ainda menores de idade elas sim gozam de todos esses direitos sem perder nada a proteção integral que elas têm através do ECA inclusive, gente o artigo continua dizendo que isso vai ser assegurado por lei ou por outros meios isso o que, Adriano? as oportunidades e facilidades necessárias para o desenvolvimento total dessas crianças e adolescentes aí o parágrafo único desse artigo 3 vai dizer que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação ali de nascimento de situação familiar de idade de sexo de raça etnia cor religião crença deficiência condição pessoal de desenvolvimento e de aprendizagem condição econômica ambiente social região local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas as famílias ou comunidades que vivem vamos lá na verdade esse parágrafo único ele faz uma afirmação que todos os direitos do ECA se aplicam a qualquer criança ou adolescente sem nenhum tipo de discriminação ou diferenciação então os direitos são válidos a qualquer criança ou adolescente não só que nasceram aqui no Brasil como quem mora tem residência por aqui e o texto é bastante claro gente não dando nenhuma margem para a interpretação bom então é isso gente não esqueçam de se inscrever no canal de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo inclusive os próximos da série olha aí de deixar seu like me ajuda demais de compartilhar o vídeo de comentar aqui embaixo me contando o que você achou até a próxima fui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto